As inscrições do SISU para vagas no segundo semestre começam a partir de hoje. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz? Ele traz ao vivo pra gente os detalhes. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso, né? As inscrições para o sistema de seleção unificada, né? O SISU devem ser feitas até às 23h59min da próxima sexta-feira, dia 1º de julho, pela internet no portal acessounico.mec.gov.br barra SISU. Podem se inscrever sem cobrança de taxa todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, desde que não tenham tirado zero na redação. O SISU oferece cerca de 65 mil vagas em 73 instituições de ensino superior. O candidato pode escolher até duas opções de curso. Os cinco cursos com as maiores ofertas de vagas são Pedagogia, Administração, Matemática, Ciências Biológicas e Química. Quanto ao resultado, será divulgado em única chamada no dia 6 de julho. Já a matrícula para os aprovados será no período de 13 a 18 de julho. Os estudantes devem ficar atentos, né? Porque os horários e também os locais para a matrícula são definidos pelas próprias instituições de ensino. Existe também uma lista de espera e para participar, o candidato deve manifestar interesse aí na página do SISU no período de 6 a 18 de julho. Renata? Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas informações.